Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência hoje na transmissão no canal do Farid Germano Filipe. Reverência, reverência, reverência. O Faridu tá aqui em Salvador, se preparando pra voltar pra Porto Alegre. Já tá em Porto Alegre, voo fretado, saiu ontem, depois do jogo. Já está na capital, merecida folga hoje com os jogadores do Grêmio. Amanhã, representação, quinta-feira. E os preparativos pro grande jogo com o Botafogo. 50 mil pessoas no domingo, 50 mil pessoas na próxima quarta. Esta é estimativa. Deixa eu dizer, antes de mais nada pra vocês, o Faridu ama vocês, que Gimo é qualidade comprovada, Gimo é qualidade comprovada. KTO.com, brinca, te inscreve, diverte na KTO.com, onde a diversão acontece. Domingo tem a maratona de revezamento, KTO, sete e meia da manhã, largada, da rótula das cuias, KTO.com, onde a diversão acontece. ZAPEI, é, tá com problema de licenciamento de carro, IPVA, multas. A ZAPEI parcela pra você em 10 vezes no cartão de crédito. E usando o cupom FARID25, tem 25% de desconto nas taxas. ZAPEI, não perde tempo, resolve teus problemas com as questões que envolvem o licenciamento do teu carro. ZAPEI, também conosco, Ondolini, telhas Ondolini, em mais de 100 países. Ondolini, Marquespã, a maior fabricante de pão francês do Brasil. Marquespã, uma das maiores fabricantes de pão francês do mundo. O pão do Marquespã pra nós, o pão é sagrado. Um recado pra você, torcedor do Grêmio, que me acompanha em Porto Alegre, no Rio Grande, no Brasil e no mundo. Fique tranquilo, fique tranquilo. Esse clima da Bahia me deixa tranquilo, são todos os aspectos. E depois de nós conseguirmos no Campeonato Brasileiro uma vitória, e ontem na Copa do Brasil, com toda a roubalheira que empregaram no Grêmio, que não deram pênalti de concurso no Grêmio, de concurso, o Grêmio sai com quatro pontos em dois jogos. Três pontos no Campeonato Brasileiro, um ponto na Copa do Brasil. Vai decidir a vaga pra fase semifinal, onde o Grêmio quer ser hexa da Copa do Brasil, quer ser tri-brasileiro. Alô, Botafogo, hein? Vivíssimo e muito pra cima. Por isso, 50 mil domingo, 50 mil na próxima quarta-feira. Mas, torcedor, se acalme, não fique preocupado com um monte de bobagens que estão falando a respeito de Luizito Eugênio Soares. Soares não jogou ontem, e foi uma decisão acertada do Soares não ter jogado ontem. Porque antes, e eu disse ontem na transmissão, quando fiquei sabendo, ah, Soares não joga. Sentiu no treino, no aquecimento? Ele já vem com dores há muito tempo, a gente sabe disso. Então, antes do Soares não jogar ontem, o primeiro jogo, e ele ficou bravo, ele ficou irritado, porque ele gosta de jogar um cara extremamente competitivo. Antes de ele não ter jogado ontem, do que ele não jogar no domingo. Do que ele não jogar num jogo decisivo contra o Bahia. Bom, depois, bom, aí depois, o Soares que vá com absoluta tranquilidade, calma, pra Barcelona, pra fazer o seu tratamento, consultar seu médico pessoal particular, que é o médico de confiança dele. Mas tudo que estão falando, principalmente a IVE, que tem de IVE, não só em Porto Alegre, aqui na Bahia tinha a IVE infiltrada na imprensa. Os caras que se dizem isentos e são colorados, mais que o presidente do Inter. Um abraço, presidente Marcelo, você que só nos acompanha. Mais que o presidente do Inter. Os caras são muito colorados. Então, aqui, ó. Os Soares, aqui os Soares, que vai embora, que vai aposentar, que vai isso, que vai... Não vai atrás. Não vai atrás. Então, fica calmo, torcedor. O Isidro Eugênio Soares está focado no Grêmio. Centrado no Grêmio. Focado em você, torcedor. Continua te associando no Grêmio. Continua comprando as camisas. Continua comprando ingressos pro jogo de domingo, se é que já ainda restam ingressos. Continua comprando pra quarta-feira que vem. É o Grêmio, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Não te preocupa. Recabe do Farido pra você, tá bom? Deus no comando sempre. Não se briga nunca, nunca com a gente. Não se briga nunca, nunca com a gente. Vamos lá!